Música Eu percebo que alguns jornalistas do Brasil, eles têm mais coragem de cobrir fora do Brasil, seja Iraque, seja conflitos no Irã, em outros lugares, do que nas próprias mazelas brasileiras. Eu acho, tem duas explicações para isso. Em primeiro lugar, eu acho que em todos os lugares que eu fui, o fato de ser brasileiro me ajudou muito. Na Iugoslávia, eu me lembro que um militar muito duro, perguntando o que eu estava fazendo lá no lugar... Isso em cada nome? Um inglês macarrônico dos dois lados. E ele, quando eu falei Brasil, foi muito engraçado. Normalmente as pessoas associam ao Pelé, né? Mas ele imediatamente falou café, cafa. Sabe assim, o café do Brasil era uma referência muito forte, muita simpatia pelo Brasil, imediatamente esse cara virou um doce, falou, olha, eu vou te levar até o outro lado, fora de risco e tal. Em todos os lugares, ser brasileiro ajuda muito, porque o Brasil não é um país de inimigos, é um país onde muçulmanos, católicos, brancos, negros convivem bem. E aqui dentro, talvez, é mais difícil, porque é o seu irmão. Ser brasileiro para o brasileiro não funciona. Você está exercendo a sua profissão há 15 anos, né? O que mudou a imprensa nesses 15 anos? Eu acho que mudou bastante essa... Embora ainda tenha esses problemas dos jornalistas não quererem entrar em favela e tal, acho que mudou bastante essa relação. Se discute muito mais políticas sociais hoje. A sociedade civil tem muito mais voz. Quando eu comecei, não tinha essa ONG, não era fonte, né? E hoje você vê que você tem muita organização da sociedade civil trabalhando e são ouvidos. E a própria comunidade, isso é bacana também. Eu gosto de ver matérias quando eu vejo que a própria comunidade é dando entrevista, né? O que deveria mudar a imprensa, essas coberturas sobre as guerras e sobre os conflitos no mundo? Eu acho que deveria começar a apresentar as pessoas como seres humanos, de uma parte, de uma parte. Quando eu fui de l'Afghanistan, em 2004, eu fiz fotos há quase 4 anos. E um amigo que olhou a uma foto, alguém que nunca viu l'Afghanistan. E a primeira reação foi, mas não é o Afganistan. E eu me perguntava, mas isso não representa o Afganistan. Para mim, não é o que eu vejo de l'Afghanistan. E não havia muitos burqas, não havia muitos homens em turban. E havia pessoas que ressemblaiam a mim e a você, que eram pessoas tudo bem ordinárias, pessoas de mães, de pais, de filhos, de filhos, que viviam com histórias pessoais, que não eram necessariamente histórias de guerra, histórias de mortes, em fato. E isso, isso deve mudar. Nós temos uma visão esterotipada de várias regiões do mundo. O problema agora é que se o Afganistan, neste país, tem uma chance de revivir, voltar para a mesma situação, a situação de paz, isso é o momento. Mas, infelizmente, nós também perdemos este momento, porque todas essas forças, elas vêm, mas elas continuam a matar as pessoas, elas continuam a fazer o mesmo tipo de coisa que os russos estavam fazendo. Eles dizem que nós vêm aqui para trazer democracia e liberar este país. Nós não vemos nenhum signo dessas coisas, é meio que desfazendo. Qual manchete que você menos gostou de escrever, a que você mais gostou e que um dia você sonha em escrever? Qual headline eu gostaria de fazer? Como eu gostaria de escrever sobre as coisas não violentes? E a manchete que eu gostaria de escrever era um Brasil só. E todo. E qual que você escreveu que você mais gostou? Mas a que você mais gostou que você escreveu? Até agora? Eu acho que você mais gostaria de escrever. Eu acho que se tiver uma headline que eu gostaria de dizer que um jornalista afghanista foi beheaded, e eu não sei como eu escreveu, mas eu escreveu e eu escreveu. Porque isso foi parte do meu trabalho e eu tive que fazer o meu trabalho. Um dos meus amigos, que é um jornalista, ele foi roubado com um jornalista italiano. E de repente o jornalista italiano foi lançado, e o governo não lançou o mesmo número de talibãs que eles lançaram para o jornalista. Então eles estavam pedindo para mais pessoas que foram lançados. O jornalista foi terminado. O jornalista foi terminado. O jornalista foi depois do jornalista. Minha mão não funcionou para pegar o telefone. Então, um minuto depois, eu peguei o telefone, e eu me liguei, e a voz me disse que nós matou ele. E ele era meu amigo. Ele era alguém que eu compartilhei com ele, ele ia para o jornalista, e pedi-lo para o telefone, se eu não tinha. Eu estava paralisado, sentindo na minha mesa, sentindo em frente do meu computador. E talvez por cinco minutos, minha mente não funcionava. Eu não sabia por que eu estava sentindo lá. E depois de cinco minutos, eu comecei a andar, a andar de meu quarto, o meu avião que eu tenho. Eu saí apenas por um minuto. E todo o mundo, eles estavam tentando, claro, muitos jornalistas, eles estavam tentando deixar essa notícia, porque todo o mundo estava esperando o que está acontecendo, o que está acontecendo com esses jornalistas africanos. Mas eu, que eu consegui, talvez, eu consegui, eu consegui, eu consegui fazer isso, eu consegui, eu consegui, você, eu consegui, eu consegui, eu consegui, eu consegui fazer isso. Mas eu acho que eu me levou 15 minutos, que é um tempo muito tempo para uma agência de jornalista, para escrever isso. E eu não sei o que eu escrevi, mas eu só fiz o meu trabalho, porque eu fui pagado e eu fui jornalista. Você está no Complexo Alemão, que ficou internacionalmente conhecida pela morte de um jornalista, que era o Tim Larson. Para você estar aqui hoje, tem algum significado? Tem o significado de que é possível. Estamos aqui, é possível. Acho que a simbologia é essa, de que é possível, de que a gente tem que conversar, não pode desistir. tem que tentar, tem que encontrar meios, tem que discutir esses meios, tem que mudar o sistema quando preciso, tem que ir avançando. Apoio Petrobras. O desafio é a nossa energia. E Grupo Santander Brasil, valorizando ideias por uma vida melhor. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.